Fala galera, Álvaro Fernandes aqui do Estruturando Ideias e a dica de hoje, a primeira dica de 2016 é como você, dicas para como abrir o seu negócio com sucesso em 2016. Eu vou dar algumas dicas simples que podem fazer toda a diferença na hora de você abrir ou continuar o seu projeto que estava pendente em 2015. Vamos lá. Primeiro, pense em qual o problema que a sua empresa quer resolver. Onde você quer atuar, o que você quer fazer para a sua empresa realmente ter essa evolução nesse ano de 2016. Uma dica também muito importante, o que eu sempre falo em todos os vídeos, é ter o espírito empreendedor. Não adianta nada você ter uma ideia legal se você não tiver o espírito empreendedor. Às vezes nem sempre o dinheiro importa, porque se você não tiver realmente esse espírito, você não vai conseguir liderar uma equipe, você não vai conseguir motivar seus funcionários e não vai conseguir prosperar na sua empresa. Ou no seu projeto. Então você precisa realmente parar um pouco, estudar um pouco mais, caso você não tenha esse espírito empreendedor e botar em prática nesse ano, em 2016. Outra dica muito importante também é procurar o mercado que você vai atuar. Qual o mercado que a sua empresa vai seguir? É bom você fazer o canvas para você diagnosticar o que você vai ter, qual o problema, quais os problemas que a sua empresa vai enfrentar e quem são seus concorrentes, direto e indireto. Se você não fizer esse paralelo, se você não traçar uma meta antes, você vai acabar fazendo alguma coisa errada ou não concluindo, ou pulando etapas da sua meta. Outra dica muito importante também é ter um diferencial. A sua empresa tem um diferencial, alguma coisa a mais. Seja pelo serviço, seja pelo produto, mas que sim, tem algum diferencial do que os concorrentes estão apresentando. Pode ser numa ideia de entrega, pode ser numa ideia de produto mesmo, mas realmente tem que ter um diferencial. E outra dica para terminar esse vídeo que é bem curto, só para começar esse ano de 2016, é você estabelecer metas. É muito importante você estabelecer metas ao longo dos meses. Você pode fazer um calendário e cada mês você estabelece uma meta diferente que você quer atingir. tanto na parte financeira, tanto na parte de prospecção de clientes. É muito importante você estabelecer vários tipos de meta, para você ver realmente se a sua empresa, o seu projeto está conseguindo atingir o que era proposto no começo. E também não é só metas a curto prazo, também metas ao longo prazo. É que há um, dois, três anos é bom você mais ou menos anotar o que você acha que a empresa vai estar. Onde que a empresa vai estar? Mas lógico, a curto prazo é a parte mais importante. Então valeu galera, esse é o nosso primeiro vídeo de 2016. Em breve vai ter mais. Espero que tenham gostado. Curta nosso Instagram. Se inscreva também no nosso canal aqui do YouTube. Clique em gostei caso tenha gostado. Compartilhe aí com os amigos. Em breve tem novidades. Em breve eu vou falar um pouco mais sobre viagens. Que eu parei um pouco de falar sobre viagens. Mas a gente vai voltar a falar sobre viagens, alguns roteiros legais, alguns destinos legais. Então é isso. Valeu galera e até a próxima. Valeu!